Pra que dizer adeus Se você mora ao lado Se a gente vai se ver Mesmo tudo terminado Morar na mesma rua Tão perto é um pecado Não vou te esquecer Porque estou apaixonado Não diga adeus É cedo pra dizer bye bye Nosso amor não se perdeu Eu sei você e eu É paixão gruda e não sai Não diga adeus É cedo pra dizer bye bye Um grande amor vai terminar Vai doer eu vou chorar Amor pra que bye bye Pra que dizer adeus Se você mora ao lado Se a gente vai se ver Mesmo tudo terminado Morar na mesma rua Tão perto é um pecado Não vou te esquecer Porque estou apaixonado Não diga adeus Não diga adeus É cedo pra dizer bye bye Nosso amor não se perdeu Eu sei você e eu É paixão gruda e não sai Não diga adeus Não diga adeus É cedo pra dizer bye bye Um grande amor vai terminar Vai doer eu vou chorar Amor pra que bye bye Não diga adeus Não diga adeus Não diga adeus Não diga adeus É cedo pra dizer bye bye É cedo pra dizer bye bye Você me perdeu, eu sei você e eu Você fala que é de mim que você gosta Você jura até aposta que sem mim não vai viver Você fala que eu não te levo a sério Fico fazendo mistério que não ligo pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol, inverno ou verão Açúcar e sal, é ódio e paixão É frio e calor, o riso e a dor É o tiro, o cerneio no meu coração É o sérgio e o herado, o bom ou o ruim É Deus e o pecado, o mesmo e o fim É a felicidade, amor e saudade É a força e maldade Que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol, inverno ou verão Açúcar e sal, é ódio e paixão É frio e calor, o riso e a dor É o tiro, o cerneio no meu coração É o sério e o errado, o bom ou o ruim É Deus e o pecado, o começo e o fim É a felicidade, amor e saudade É a doce e maldade Que Deus fez pra mim É a felicidade, amor e saudade É a chuva e sol, inverno ou verão Açúcar e sal, é ódio e paixão É frio e calor, o riso e a dor É o tiro, o cerneio no meu coração É o sério e o herado, o bom ou o ruim É Deus e o pecado, o preço e o fim É a felicidade, amor e saudade É a doce e maldade É a doce e maldade Que Deus fez pra mim É a doce e maldade 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 Tô ferido, machucado Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu te fiz Se eu te vi algum pecado já paguei Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você O meu amor mais gostoso Quero trançar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me beija Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me beija Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me beija Seu amor é feito água Escorrendo pela vida Escapando entre meus dedos Com o cheiro de partida Como a chuva ele molha E alaga o meu peito Feito rio em correntesas Navegando no seu leito Seu amor é como fogo Feito tocha de balão Vai queimando tudo em volta Queima até meu coração Põe mais lenha na fogueira Põe mais lenha na fogueira Arde mais que ferro quente Quero as larvas no canto Desse amor incandescente Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Sou feliz assim Você manda em mim Com meu coração Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Tá no seu olhar Tá no seu olhar Tá no meu olhar A nossa paixão Seu amor é feito ar Transformado em ventania Vem soprando o meu amor Me trazendo alegrias Vem a força de um ciclone Leva tudo que encontrar Esse amor rodando o hino Faz meu coração voar Seu amor é feito terra Germinando a semente Capafundo no meu peito Faz crescer minhas nascentes Eu me planto todo dia Cada dia um pouco mais Quero ver crescer de perto Esse amor que a gente faz Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Sou feliz assim Você manda em mim Com meu coração Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Tá no seu olhar Tá no meu olhar A nossa paixão Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Sou feliz assim Você manda em mim O meu coração O meu coração Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Sou feliz assim Sou feliz assim Eu não sei Eu não sei Eu não sei se dou o meu coração Lindo Lindo como o azul do seu olhar Eu não sei Eu não sei Por que estou aqui Por que estou aqui Estou um anjo Guardando a sua porta Claro como o céu Claro como o céu Para amar você Eu estou aqui Para amar você Eu Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Na minha vida Na minha vida Sei que sou assim Intransigente e complicado Até demais Sei que sou assim Sei que sou assim Cabeçadura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender E pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer Não vai fazer eu te esquecer Deixar de amar E é na distância que eu descubro Que eu preciso Seu abraço é meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você De você Deixa eu sentir a falta que você Deixa eu sentir vontade de te ver Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é Demais Sei que sou assim Cabeçadura Cabeçadura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja Uma cerveja Um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer Deixar de amar É na distância É na distância que eu descubro o que eu preciso Seu abraço é meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você De você Deixa eu sentir a falta que você De você E você Me faz Deixa eu sentir vontade de te ver 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 Um pouco de ciúme nunca é Nunca é Demais Nunca é demais Um pouco de ciúme nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúme nunca é demais Pra que mentir pro meu olhar Que desta vez vai me deixar Que já não sou o que te prende aqui Que em meu lugar alguém te faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei buscando alguém Mas esse amor não me fez bem Se me deixar Não leve o seu amor Vou esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim Pra sempre em mim Sei que existem mil estrelas Neste céu azul E nenhuma igual Eu e você Porque nada neste mundo O mundo tem a mesma luz E essa paz do nosso amor No amanhecer Pra que mentir pro meu olhar Que desta vez vai me deixar Que já não sou o que te prende aqui Que em meu lugar alguém te faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei Buscando alguém Mas esse amor Não me fez bem Se me deixar Se me deixar Não leve o seu amor Vou esperar Vão esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim 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 Eu já sofri, já chorei, revirei minha vida Tentei achar a saída, tirar do peito a paixão Eu já andei pelas noites, em busca de abrigo Dei murros de ódio, já briguei comigo Já magoei meu coração Eu já feri meu amor, suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos, fui homem demais Eu já andei pelas ruas, perdido no tempo Confuso, arrasado, ferido por dentro Me machuquei, amei demais O que eu senti por você foi amor, foi ternura Foi um pouco de tudo, foi a doce loucura Foi desejo maior que eu já supontei O que eu sofri sem você foi horrível saudade Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que não segurei Eu já feri meu amor, suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos, fui homem demais Eu já andei pelas ruas, perdido no tempo Confuso, arrasado, ferido por dentro Me machuquei, amei demais O que eu senti por você foi amor, foi ternura Foi um pouco de tudo, foi a doce loucura Foi desejo maior que eu já supontei O que eu sofri sem você foi horrível saudade Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que não segurei Que não segurei Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare, meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare, liberta o meu coração Se fosse uma ou duas vezes eu não ligaria Ciume e alguns defeitos todo mundo tem Mas quando o amor machuca e passa da conta Fica como eu querendo ficar sem ninguém Se fosse falta de carinho eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Só se eu me chegar a noite, me raiar o dia Ir embora a alegria que eu tinha de viver Um grande amor Não faz assim Não faz assim Você se esconde de você dentro de mim Não é amor Não é amor Vem te entender Vem te entender De uma vez que eu não fui feito pra você Se fosse falta de carinho eu entenderia Não faz assim Mas todos os meus pensamentos foram pra você E te esconde de você Não é amor E você se esconde de você dentro de mim Não é amor Não é amor Não é amor Vem te entender Nem te entender Vem te entender Vem te entender De uma vez que eu não fui feito pra você Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare, meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente, sufocando a nossa paixão Então pare, liberta o meu coração Então pare, liberta o meu coração Então pare, liberta o meu coração Não importa o seu passado Nem por quem você sofreu Eu te quero do meu lado Eu perdoo os seus pecados E você perdoa os meus Como é bom te despertar E beijar a sua boca Sentir seu corpo me queimar Os meus sonhos e buscar Na sua paixão mais louca Eu te quero sempre assim Me ensinando a te querer Seu amor faz bem pra mim O resto eu quero me esquecer O bicho vai pegar Nada vai ser para a gente Seu amor é valente É paixão de brilhagar O bicho vai pegar Feito, lamparina e fogo O resultado desse jogo Escancarado no placar Eu te quero sempre assim Me ensinando a te querer Seu amor faz bem pra mim Seu amor faz bem pra mim O resto eu quero me esquecer O bicho vai pegar Nada vai ser para a gente Seu amor é valente É paixão de brilhagar O bicho vai pegar Feito, lamparina e fogo O resultado desse jogo Escancarado no placar O bicho vai pegar Nada vai ser para a gente Seu amor é valente É paixão de brilhagar O bicho vai pegar O bicho vai pegar O peito, lamparina e fogo O resultado desse jogo Escancarado no placar Escancarado no placar Escancarado no placar O bicho vai pegar O bicho vai pegar Chega de quebrar Chega de quebrar A cara com você Já sei que continuar Te amando não dá mais No fim a história com você É sempre a mesma No fim sou eu que enfrenta A chuva aos temporais Chega de dizer Tá tudo certo Tá tudo certo Tudo bem Fazer de conta Que esse amor Me faz feliz Eu não vou vendir Pro meu coração Eu não entro nessa onda Da paixão Enfrentar inverno Crente que é verão Eu não vou forçar A barra com você Chega de pensar Que nasci pra sofrer Sem essa de dor Vivendo o viver Decidi mudar O rumo da conversa Chega de pagar Um pedaço pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar as noites Ver o sol chegar Enfrentar as ondas Vou vencer o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou Atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tirar de mim Essa loucura Que é morrer De amar você E assim eu vou Tapa na saudade Que tenta ficar Lá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar Música Decidi mudar O rumo da conversa Chega de pagar Um pedaço pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar as noites Ver o sol chegar Enfrentar as ondas Vou vencer o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou E assim eu vou Atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Essa loucura Que é morrer De amar você E assim eu vou Tapa na saudade Que tenta ficar Tentar ficar Vai pra nascer Uma mulher capaz De me fazer Chorar De chorar E assim eu vou Atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tentar ficar E assim eu vou Atrás de um novo amor Tentar Präsident Fazer E assim eu vou Tentar 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 Madrugada fria E eu aqui na rua Afogando as mágoas Olhe os rastros d'água De saudade sua Ou matando o tempo Ando de boteira Paixão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar, pedir perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Sem teus beijos Teu calor Brigo com a solidão Duma de marchão Dura na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio é o seu amor Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Já tentei ligar, pedir perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Sem teus beijos Teu calor Brigo com a solidão Duma de marchão Dura na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio é o seu amor Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Mas que paixão bandida Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela Diga louco o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu Se a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa Eu fui promessa Fui o mel da flor Chuva de paixão Fui seu cobertor Eu fiz de tudo Pra te seduzir Dei a minha rede Pra você dormir Mas eu acordei Mas eu acordei E caí na real Vi que era um sonho Amor de carnaval Andorinha que voou Do meu quintal Acordei Acordei a tempo De me proteger Utopia que me leva Pra você Ou a minha vida Pra te esquecer Mas eu não sei Mas eu não sei Se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia Eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei se peço Pra você ficar Mas se partir Eu sei que vou te procurar Esqueço as vezes Da razão E escancar o coração Pra você ficar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Acreditei Demais naquele amor Dei minha vida Pra ficar com ela Eu fui promessa Fui o mel da flor Chuva de paixão Fui seu cobertor Eu fiz de tudo Pra te seduzir Dei a minha rede Pra você dormir Mas eu acordei E caí na real E que era um sonho Amor de carnaval Anturinha que voou Anturinha que voou Do meu quintal Acordei a tempo De me proteger Utopia que me leva Pra você Vou a minha vida Pra te esquecer Mas eu não sei Mas eu não sei se as coisas Vão ficar assim Só sei que cada dia Eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei se peço Pra você ficar Mas se partir eu sei Que vou te torturar Esqueço as vezes a razão E escancar o coração Pra você dar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Eu não sei se afim Se afim O corpo paga o pecado Eu não sei se afim Ou nunca Não sei se afim Se afim Eu não sei se afim No meio da conversa, de um caso terminando Um fala, outro escuta, os olhos vão chorando A lógica de tudo, é o desamor que chega Depois que um descobre, que o outro não se entrega Quem vai sair a rumo, as coisas põem na mala Enquanto o outro fuma, um cigarro na sala E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja, que o outro tenha sorte E longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada E a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido, um grande amor que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E jura nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa, que agrada o seu amado E passa a tarde toda, cuidando da beleza Santar a luz de velas e amor de sobremesa E perto do osso, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de dúvida agora Da força da paixão, da força da paixão Que fez o coração, dois corações e uma história E perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de dúvida agora A força da paixão que fez Dois corações, dois corações e uma história Da força da paixão que fez Dois corações e uma história Dois corações, dois corações, dois corações e uma história Hoje estou aqui, vim falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui, vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade O que eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo, verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter esta partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui, vem falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui, vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo, verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter esta partida Toma juízo Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui Toma juízo Toma juízo Amor selvagem Amor selvagem Vejo em seu olhar Me dá vontade De te domar Era no cio Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar o teu prazer Sozinha que eu me sinto tomador Da loucura, do desejo, desse amor Verá no sino Posso parejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar o teu prazer Sozinha que eu me sinto tomador Da loucura, do desejo, desse amor Da loucura, do desejo, desse amor Depois de tanto tempo Sei te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Ser que o meu amor está cada vez maior Ser que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência Que a tua ausência me deixou Aqui de preto aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei 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 no jogo do amor Hoje eu paguei no jogo do amor 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 Estou morrendo